Mara que eu tenha de T20 Vamos, gente Eu acho que eu fui de Osinres aqui, velho Ih, Lipão, aí passou vergonha, hein Eu nem vi carro que eu peguei Eu fui de Osinres aqui de vomitar Olha, tem um cara de Banshee ali, mano Tem um cara de Banshee, velho Esse cara não tem nem vergonha, né, mano Nossa Pegou o Dodge Viper Vamos lá Pegou o caminhão do Lipão aí Ah, não, perdi o Bust Não bugou, não bugou o Cheg Panista Vê Gente, pode passar de boa Eu perdi o Bust, mas vou ganhar mesmo assim porque eu jogo muito É, porque a gente vai testando, né, Lipão, a gente sabe Nossa, Lipão, se você perder pra mim Depois de testar o mapa, Lipão Vai ficar feio É vergonha, é vergonha Ah, olha aí, eu rodei o Banshee Mano, você viu que tem um monte de post ali, né Ah, eu rompei no post Eu também não Mano, tá muito lagado aqui Ali a entradinha, né Tem muita gente, mano Nossa Passa no mundo só Bagulho mais fácil esse, hein Pô, gostosinho, hein Curti, curti, eu curti Bem, bem easy Bem easy O foda é que o Checkpoint é muito longe, mano Se por acaso você errar, fodeu, velho Ah, é o All Ride maior que... Não sei o que, tio Bem easy, bem easy Também achei easy, hein Lipão testou certeza Não, tá vendo O Lipão, eu sabia que era fácil Por que ele pediu pra colocar quatro voltas? É, tem essa mesmo Safadíssimo, hein Rapaz, Felipe Tem o que se fazia O ordinário Cachorrão Lipão é um cachorrão Liposa É, cachorrão Cachorro gamer Uh, vambora Cachorro gamer Cachorro gamer O Lipão não jogou com a gente com o cachorro Lipão, a gente jogou com o cachorro Ele jogou com o cachorro agora de novo Agora a gente foi jogando Eu consegui pegar um cachorro de novo Cachorro, cachorro é muito top, tio Melhor pessoa Nossa, velho Tinha uma pessoa que não tava em modo fantasma ali Como assim? Porra, Lipão Aí você passou vergonha Passei nada Ai, ai, ai Não é que você testou se sabia Já que não ia ter Que posição você tá, 13 Uh Eu tô em 8, em 7, em 6 Pô, eu tô Décimo aqui Nossa, eu pensei que eu tinha passado por cima do checkpoint Eu ia chorar Ah, não É que eu tava perto do checkpoint por causa do bagulho lá, Lipão Eu tô em décimo terceiro Ah, não, fodei Eu tô em décimo Tô em 20 aqui, já Porra, eu vou nem falar pra vocês não secarem É, Lipão Vério, Lipão O Pativi vai rodar aí O Pativi tá ficando nervoso Porque ele tá em primeiro Eu tô em primeiro, não, tá doido? Que primeiro? Quanto eu fico em primeiro? Então ele tá em quase em primeiro Eita, olha os caras jogando post no caminho Só tô na frente de vocês Ah, tem o último enganado Não vão me derrubar, velho Tem que parar porra da gravação Tá gravando essa porra ainda Caramba O meu clipe aqui O meu clipe bugou Vamos, gente É, o meu também Ele não salva Ele não salva Ele tá assim também Não problema não vir do GTA Certeza Vamos, gente, vamos, gente Passou aqui Passou um que tapa, tira Ah, mas as corridas aqui não tem graça, não Tô em quinto Ih, Lipão Agora que você tá perdendo Agora que você vai tomar início Você não tem graça Pô, não Eu não gosto desse tipo de corrida, não É assim, é assim Ah, e qual tipo de... Ih, o maluco Ah, eu ia falar O maluco errou e eu errei também Como assim? Nossa, menino A gente zoa muito Não, a gente pode falar Matrixar Ele vai matrixar, galera Matrixar, matrixar É verdade Você vai dar rage Porque a gente zoa muito, Lipão Não dá rage, Lipão A gente ama, tá? Só pra deixar claro isso aí pra você Vou soltar o áudio do Grise, velho Ih, o Patiq soltou hoje já no canal dele Eu soltei hoje, Lipão Eu soltei no vídeo Só foi falso Foi fake Ah, Lipão Como assim, Lipão? Eu não posso errar na última volta Nossa, eu quase errei Vocês viram isso, amigos? Salvou, Drezze, meu clipe Agora eu só vou também Ah, se eu não tivesse errado aqui lá Eu ia chegar em quinto Em sexto Eu ia pegar pra ver o incesto no bagulho Será que vai rolar? Vamos embora, filhão Ah, sexto lugar Tá bom, tá bom Tá bonito Ei, ó, ó Ó, ó O incesto tem um novo dono aí, mano Olha aqui, ó Marcos Ribeiro comentou O Lipão já fez essa corrida Eu vi no canal dele Ih, Ipão Ipão As máscaras caíram Não sou eu que estou falando Agora, agora você não pode enganar a gente não, Lipão Tem um monte de gente assistindo aí, Lipão Não é igual a gente vai gravar sozinho Que você fala Não, não gravei não Agora tem um monte de pessoas aí Que sabem se você gravou ou não Essa daqui eu nunca joguei Eu quero ver quem vai me dar o link No Twitter Lipão, desculpa, Lipão O cara falou ali, entendeu? Ó, passei o cara no finalzinho Se eu começar, eu já procuro O do Michael só Essa daqui Eu cheguei em décimo de segundo Porque foi tudo calculado Eu cheguei em duas vezes em sexto Então, daí deu doze, mano Entendeu? Vou levar em IC Eu vou levar em IC, mano Porque eu não Meu carro não tá com tesão, mano Não tá com tesão? Não tá Eu tenho que pôr as peças nele, mano Eu só comprei ele O iniciante tenta chegar em mim Mas eu não chego nele Olha só aqui, ó Dez segundos, eu completei Já era? Já era? Acabou? Tomou em IC de novo, sério? O rei do... Eu tô tomando, eu tô tomando De novo Se eu tivesse G27 Eu queria ver tu falar isso Põe, querido Não dá Feste quatro Tá no PC Não, não, não No PC dá Tu ajuda? Peraí Qual que é a grade? Duas vezes em sexto Doze, mano Então, pra você salvar Você vai clicar com dois Vou fazer Doze 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 Vamos lá, vamos pagar Pagar a próxima Agora, tá melhorando Uma foi NC Outra foi décimo segundo